Bom, Maria, a gente começa esse segundo bloco falando em tecnologia. A Embrapa Soja tem novidades aí para o produtor rural. Pois é, é sempre importante, né, Cleber, o produtor ficar por dentro das tecnologias, até para evitar o ataque de pragas, como o percevejo, por exemplo. O ataque de pragas, o aumento da produtividade. Nesse caso, em especial, há o ataque de pragas. É que a Embrapa Soja desenvolveu aí uma nova cultivar de soja e cruzamentos genéticos aí, que eles suportam os ataques aí de percevejo. Uma praga que tem trazido muita dor de cabeça para os produtores aí nos últimos anos. Pois é, Cleber, outra vantagem da tecnologia é que o produtor pode aguardar mais tempo para entrar com inseticidas, o que reduz também os custos e ainda mantém a presença de inimigos naturais no campo. É, Amaro, e o mais importante de tudo isso é que, apesar desses cruzamentos genéticos aí, essa variedade não perdeu o alto potencial produtivo. Então, nas próximas safras aí, os produtores que tiverem alto índice de infestação nas suas propriedades podem entrar em contato aí com a Embrapa ou com a cooperativa revenda mais próxima aí que eles terão essa nova opção, essa nova variedade de soja.